Segura! Segura! Pedro, por favor, ajuda! Pedro, por favor, Pedro! Não! 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 Você sabe rezar? Reza comigo. Tem que ter fé. Eu não acredito. Um Deus parece te divertir com o sofrimento humano. Eu sei o quanto está sofrendo eu. Eu sinto muito. Me dói muito vê-lo assim. Eu queria tanto que fosse diferente. Que tudo fosse diferente. Que Deus é recente. Que parece se divertir. Que permite que os que se amam se separem. Que permite que você, que eu amava... Eu nunca deixei de amar. Alô! Ai, peguei um engarrafamento horrível. Eu tô no metrô. Ah, mas é mais rápido. Tá, eu tô chegando. Mesmo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.